E aí, gurizada? Com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um cinema dos memes e hoje é bem especial, porque eu tô aqui com eles. E aí, bebê, como que você tá? Tudo bom? Ô, prazerzão. E aí, mano? Tudo certo? Então, velho, foi mal, não vai dar, eu tô com fimose. Nossa, mano. É, mano, tá fedendo, eu tenho que lavar ela antes. Não, mas relaxa, velho, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo. E você, velho? Cara, primeira vez você aqui, tudo tranquilo também? Opa, tudo tranquilo, mano. Tudo suave, na boa, né? Ô, sejam muito bem-vindos, espero que vocês se divirtam bastante com o vídeo hoje, tá? Ô, mano, muito bom ter vocês aqui, muito obrigado. Eu espero que vocês se divirtam. Mentira, vai dar trabalho pra caralho. Se algum dia vocês quiserem, a gente pode fazer isso, o que você acha? Puta, é verdade, né? Vai dar muito trampo. Mas se vocês quiserem, vai, você que manda, mano. É, realmente, vai dar muito trabalho, deixa pra lá, vai. Bom, vai falando sério. E aí, bro? E aí, Manny? Hello, hello. E aí, gente? Ó com quem que eu tô aqui. Então, vamos assistir os memes agora, espero que você dê bastante risada e tamo junto, mano. Caralho! Toma! Toma! Quando você não é bom numa coisa, você é de outra, né? Toda você é bom. Oh, o senhor não pode entrar o cachorro aqui. Mas é joitinho. Que cachorro você tá falando aí, meu? Professor, entenderam a matéria? Alunos do Fundão. Cinco, mas cinco, batata! 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 Olha o seu tamanho, filho. Como é que você vai passar aí? Ah, mas qual foi? Ele vai... Ah, não, ele não vai conseguir passar. Ele quer passar. Acabou o meu café, eu tô triste. Quem é? É um gatinho. É um gatinho. O gatinho passa, mano. Vem, amigo, vem. Tenta dar a mãozinha, você viu? Faz companhia pra ele, gatinho. Ai, meu Deus, ele foi. Olha ele. Ah, o gatinho que vou ver. Ai, Sardinha, ele não consegue passar. Ajuda ele, gatinho. Nossa, a bilola tá machucando. Olha. O gato, o gato. Vai, 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 passa. Meu Deus, empurra ele direito. Mano, vai, gatinho, ajuda, cara. Não, mas você viu que o gatinho quer ajudar? Que foda. Boa! Isso, não é isso. O traficante, o criminoso, normalmente, ele é uma pessoa que tem os valores deturpados. Um erro da ressocialização que tentam implantar aqui, muita gente tenta... É que você não conhece muitos traficantes, tá ligado? Você só conhece os caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Quantos traficantes você tem empregado aqui? Eu tenho meus contatos, né, Monarch? Mano, olha aqui. Não, para pra pensar que esse daí é o filho do presidente. Eu adoro o Brasil, mano. O Brasil vai virar anime, velho. Tô, Jack, telecomando. Caramella. Chambina. Banana. Pinóquio. Não, é Pinóquio, não. Mano, ela não morde. Conto fraco, mano. Nossa, é tipo a Kriptonita dele. O que nós achamos? Meu Deus, meu Deus. Jorge, você tem um dono. O que está lá? O que é isso? Abre. O que você acha, Jorge? Jorge, é um chão. Jorge. A carinha dele. Parece muito o senhor, né, mano? Parece a gente testando colchão na loja de colchão. Ai, que fome. Acho que vou no Siri Cascudo. Ai, que fome. Acho que eu vou no Siri Cascudo. Olá, Bob Esponja. Bem-vindo ao Siri Cascudo. O que você vai querer? Eu gostaria de um hambúrguer de Cirilo. Sai de um hambúrguer de Cirilo. Mano, a parte que eu mais gostei foi o hambúrguer de Cirilo. Caralho. Eu gostei de um Cirilo na Prata, foda-se. Maria Joaninha, cilindro. Cilindro. Olha, áudio poderoso muda a cor do olho para uma pizza. Caralho. Eu na carro com meus amigos comendo oco. É o Mel, ele é assim, ó. O Mel, ele usa exatamente assim. E aí, galera, beleza? Mano, foi o rolê, o tombo mais bolsa que eu vi esse ano. Perdão, perdão, mas puta merda. Olha como que tu me vai, velho. Olha como ele vai, mano. Ele só larga, Taneu. E aí, não conseguiu levantar a moto, né? Ai, E ande, yes. We're just friends. Bad, bad. Okay. We're just friends. Nossa, ele foi strike. Muito bom, mano. É agora. Desenamora. Uai, quem, set, color, te não, bi, sem, ralpirinei. Bi, sem, até alergia. É feito de camarão, mano. Sem, não, te fecho, mano. Nossa, será que é fenei. Vai, melhor. Salve, nei. Olha aqui, que bonito. Juntas podemos mais, força feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina. Caramba. 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 Nossa. Eu nem fudei. Vou homenagear, trabalha aí, desgraçado. Imagina os caras tomando folguinha, hein? Ai, tadinho. O grito, o grito é muito bom. É, ele se joga. Ficou em choque. Às vezes, implorar pela vida funciona. Como que respira? Ai, que agudir. Ai, que agudir. Ai, que agudir. Nossa, que dança foda. Olha, mano. Nem a boca direita. Ficou em choque. Ficou em choque. Ficou em choque. Isso que eu queria te mostrar. Olha isso. A menina tem sonambulismo. Mano. Ai, mano. Que estranho. Boa, é bizarro, mas eu dei muita risada. Nossa, para. Imagina a tua corda, ela tá linda. O cara, ele só fica olhando e rindo. Ela tem dor. Espera, espera. Olha, meu Deus. Ah, não é possível. Mas, cara, ela não dorme nunca? Ela tem sonambulismo dela. Ué, mas ela não dorme, então. Cara, nossa, mano. Oh, parece que ela tá possuída. Ai, credo, mano. Aí eu ia chorar de medo, velho. As gatinhas que querem me beijar, querem namorar comigo, arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? E tchau, obrigada. Nós estamos juntos aí. Marca as gatinhas, viu? O pai tá ao lado. Ela é na coroa. As gatinhas levando. Arrasta pra cima que querem ser feliz, né? É lógico, tchau, obrigada, viu? A sua guia tá aqui esperando. Pronto. Minha mãe, por que a TV tá sem sinal? Olha o Manny do outro lado. Essa aqui é a da Oclin. Essa é a da Oclin. Olha que da hora. Ai, que lindo. Esse bicho é lindo, bruh. É o Lince. É o Lince. Ai, que bicho lindo, cara. Que bicho é muito legal. Ó, peixe, eu deixo todo. Tá putassinho. Mano, por que eu gosto disso, cara? Abra um vídeo no YouTube. Kawaii. Meninas, o que esses meninos tanto conversam, meninos? Que tamanho de rola que é? É do Kid Bengala. É do Adão lá do Geraldo Luiz. É da Anta. É o bicho que tem um pau. A Anta é o bicho que tem o maior pau, a Anta. O pau da Anta é um metro e meio. E ela tem oitenta centímetros. A Anta se equilibra no próprio? É verdade. É um pêndulo. Eu não sei o que é pêndulo, mas eu vou falar com você. É um pau grande, velho. Eu não sei o que é pêndulo. Aqui são os seis vídeos que estão me perguntando. Se você for sensível, não assista. Vídeos perturbadores da Deep Web. Abugavassa. Giroteio. Squad de Fortnite. E o Nego Di, vocês se prepararam na roupa dele? Mano, é muito super choque, mano. Se o óculos fosse branco, putz. Será que ele pensou nisso? Uma refeição por dia, dois aeróbicos, com treino, dois litros de café e seis punhetas. Vou abrir pra galera. Chupa o meu cu. Que? Nem fodendo, mano. Nem. Um doce da hora. Imagina aquela hora de dar aquela despedida, porque amanhã tem mais, então vocês querem falar alguma coisa pra eles? Tchau, rapaziada. Tamo junto. Boa noite. E é nóis. Tchau, gente. Um beijo e segue nóis lá no Insta. E obrigado pelas mensagens. Vocês falando que a gente vai conseguir chegar ao milhão. Muito obrigado, bebê. A gente tá sempre deixando uns coraçãozinhos lá. E dessa vez eu queria agradecer o André Luiz Alves. Ele mandou. Finalmente chegou a minha vez. Bru, Gui e Mene. Um abraço, manos. Muito obrigado, meu amor. Um abraço. Do fundo do coração. Valeu pela força. Tamo junto. Amanhã a gente se tromba de novo, tá? Se tudo correr bem. E o Davi Silva também. Depois de muito tempo, o YouTube me mandou de novo. Davi, puta, mano. Valeu mesmo. Puta. Foda. Valeu pela força. Isso é muito foda. A gente só tem a agradecer. A gente se tromba amanhã. Beijão do Mano Coelho. Toca esse. E até o próximo vídeo. Ui! Tchau!